Olá, pessoas incríveis de Arc, Leg, Bug e Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do Bumbum Durinho, como vocês estão, meus amores? Set Tech todo mundo quer, é bolado, tem visão diferenciada, resiste à radiação, tem um super soco, carrega peso mesmo quando você está pesado, tem uma ultra velocidade, respira embaixo d'água, voa, não toma dano de queda, tem propulsor debaixo d'água para você nadar muito rápido, aí você vai lá no extinção, faz aquela cápsula, pega aquela BP nível 400, você fala, agora vai, mano, vai ficar 5 anos farmando para fazer, né? Tá interessado em saber como é que a gente pega tudo isso pronto, só fazendo missão lá no Arc Gênesis? Então vem comigo que eu vou te mostrar quais são as missões que você precisa fazer para pegar um set completo, Tech, bolado, de um jeito GG Easy, mais ou menos. Então bora! A primeira missão que nós vamos fazer se chama Bog Beat Down, ela fica no Bioma Bog e nós vamos pegar o capacete Tech. Como é que funciona essa missão? Vão vir hordas de bichos e você vai ter que matar todos os bichos daquela horda e ir para a próxima horda. São 5 hordas no total e para matar você vai utilizar as armas que aparecem na própria missão em círculos azuis no chão. Então você vai pegar aquela arma ali do chão e vai atirar nos bichos ou bater nos bichos. As armas tem munição ilimitada e elas são bufadas para a missão. Conforme as hordas vão aumentando e vão ficando mais difíceis, as armas também vão ficando mais poderosas. Então a gente começa com lança de madeira, no final a gente tem lanças pegando fogo, lanças chamas e até granadas para você conseguir matar todas as criaturas. No gama dá para fazer super bem a pé sozinho se você tiver uma boa armadura. Tem uma galera aí que consegue entrar com um bicho e bugar um Firux ou um Chilacoleu ficando agarrado na parede antes da missão iniciar. E aí os bichos acabam bugando para dentro da arena. Mas não é uma tarefa tão fácil assim e você não precisa necessariamente porque é uma missão que você consegue concluir mesmo estando no chão. A próxima missão que nós vamos fazer ela fica no bioma do vulcão. Ela se chama Magma Medley Melee e nós vamos pegar as calças Tec. Essa missão é como a Bog Beatdown. Você tem que pegar as armas que estão no chão dentro de círculos azuis e ir matando as hordas de criaturas que vem. Ao todo são 5 hordas e as armas são bufadas e tem munição ilimitada. Qual que é o problema da Magma Medley? Vem muita criatura, é muito difícil mesmo no Gama para fazer sozinho, mesmo que você não morra, que você tenha uma armadura muito boa, que você fique pendurado sabe Deus aonde, você não consegue matar a quantidade de criaturas que você precisa para terminar a horda dentro do tempo. É muito complicado. Por isso, a maioria das pessoas opta por bugar alguma criatura lá dentro para fazer a missão. No nosso caso, levamos os nossos gigas. Como é que a gente fez para bugar os nossos gigas para dentro da missão? Você vai precisar de dois teleportes. Um do lado de fora da missão e um bugado para o lado de dentro da missão. Quando subir a redoma da missão, um dos teleportes precisa ficar lá dentro da área da missão. Você vai deixar os seus animais no teleporte do lado de fora da missão, paradinhos lá, quietinhos. Vai lá dentro da missão, estarta a missão. Aí você vai correr para o teleporte de fora, fica esperando a missão estartar. A hora que ela ir estartar, você teleporta para o teleporte que está para o lado de dentro da missão e leva todas as suas criaturas. Isso se você for fazer sozinho. Como que eu e o Cacaroto fizemos? Eu estava na base, no nosso teleporte lá na base, que é em outro bioma. Ele foi ali, estartou a missão e a hora que a missão começou, ele falou, manda o giga para mim. Eu fui lá e teleportei o giga para ele de lá da minha base. Foi assim. A próxima missão que nós vamos fazer é lá no bioma lunar e a gente vai pegar o peitoral tech. This Little Light of Mine é uma missão que você vai escoltar um Bulp Dog, que é um daqueles bichinhos de luz, até um teleporte e tirar ele de lá a salvo. Vou ouvir algumas criaturas ali do bioma lunar, inclusive Reapers, e eu recomendo que vocês levem dois tipos de roupa nessa missão. Porque como a gente está no bioma lunar, pode ser que esteja durante o dia e aí você vai ficar tomando dano do sol ali, que é um sol muito forte, meio que radiação, assim. Então é legal você estar com a roupa de perigo. Só que a noite é muito frio, então é legal você ter uma roupa para frio ou usar uma sopinha aí para aguentar o frio. É só isso. É só você ir lá e ficar escoltando o Bulp Dog até o ponto de chegada dele e não pode deixar ele morrer. Para fazer essa missão, normalmente a gente vai de giga, porque a chance de morrer é menor, mas daria para fazer com alguma outra criatura também, lembrando que você vai ter que enfrentar algumas hordas de criaturas tech e Reapers. Ainda no bioma lunar, nós vamos pegar as botas na missão Don't Fear the Reaper King. Essa missão você vai procurar localizações que vão estar indicadas no mapa, vai matar as hordas de criaturas que vierem na sua direção, até você encontrar uma Reaper. Quando você chegar dentro da caverna, você vai matar essa Reaper, pegar o ferormônio que ela deixa no chão e levar até o ponto de chegada. Não é uma missão difícil de fazer também. A Reaper não é muito difícil de matar. Se você tiver bons gigas, você consegue fazer ela no alfa sem passar perrengue. Como ela é uma missão lá no bioma lunar, de novo, roupa de perigo, roupa de frio, giga bolado. Para, né, calor e frio aí você estar protegido e não morrer de bobeira. Agora no bioma oceânico, nós vamos pegar as luvas na missão Demosa Proposal. Como é esta missão? A HLNA, ela vai te dar uma trilha para você seguir com rabinhos de golfinhos. E aí você vai seguindo aquela trilha, vai matando as criaturas que aparecerem pelo caminho. Lembrando que você não é obrigado a matar nada, mas eventualmente algumas coisas vão te atacar. Principalmente peixes por aqui que vão te dar choque, então eu recomendo que você faça de basilo. Tem bastante angler também. Então é só ir seguindo ali a trilha que a HLNA te passa. Você vai pegando todas as pegadinhas aqui com aspas, que são rabinhos ali de peixes. E quando chega num tanto X ali de rabinhos que você pega, vai aparecer um moza bruto. E aí você vai dar um tanto de dano, ele vai fugir, você vai pegar as pegadinhas, ele vai fugir de novo. Até chegar no final ao ponto de você matar o moza. Recomendo que vocês façam ela de basilo. Também recomendo que vocês ou utilizem uma sopa Lázaro ou uma escuba para poder respirar embaixo d'água. Porque apesar do Arquigênesis não consumir muito o oxigênio, ainda assim é uma missão longa. E ele vai acabar antes do final da missão. Espero muito que eu tenha te ajudado, que você consiga completar o seu settec bolado. Compartilhe esse vídeo com os amigos, deixa aquele like. E se você ainda não é um inscrito, se inscreve aqui no canal. Um beijo e um queijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.